Fala galera, mais um vídeo do canal e esse mais que especial que chegou ao final do ano. Eu estou passando para agradecer a todos vocês, chegamos a quase um milhão de inscritos e eu estou muito feliz em um ano de canal, tudo isso de inscritos. Então, 2020 promete muitas gravações, quem sabe no período dobrar para dois vídeos por semana. Agradecer a todos que passaram pelo canal, Ali Oliveira, Fred, Raquel Freestyle, Jiggy Street, Ju Canalha, BZK, os goleiros Arthur, Juninho, vosso canal, se eu esqueci de alguém aí, me perdoem, porque realmente é muita gente para lembrar, mas este vídeo especificamente é para fazer uma retrospectiva do que aconteceu no ano. Começamos lá na Florida Cup, depois gravei com muita gente bacana, fomos até Londres, terminamos no Brasil, ano passado começamos o canal na Argentina, na retrospectiva, na busca dos meus 400 gols. E dentro deste ano especial, Flamarion vem aqui, tivemos um goleiro do canal, que foi merecido estar aqui. Flamarion, passando aqui para desejar um feliz ano novo a todos, né? Eu acho que foi um ano muito bacana ter você aqui no canal. A gente se diverte com o canal, gente, para nós não é um negócio, não é nada disso, é uma diversão de poder interagir com vocês. E desde que o goleiro chegou, mais uma interação para vocês aí. Flamar, dá seu recado de ano novo aí para a galera. É isso aí, galera, só agradecer mesmo a todos vocês aí. Como o Falcão disse, quase batemos a marca aí de um milhão, mas estamos em rumo aí a um milhão. E agradecer a todos aí pelo ano, pelo apoio, pelo incentivo que estão me dando. E feliz ano novo para todo mundo, e ano que vem estamos juntos também. De prêmio para eles, Flamar, vamos fazer uma retrospectiva. Bora. dos melhores lances, dos melhores gols, as melhores mitadas, não só minha, como dos convidados, as melhores defesas, não só do Flamarion, como dos outros goleiros convidados. Então, aproveita agora as férias, aproveita esse vídeo aí, curte, compartilha, e em 2020 a gente se vê, tá bom? É isso aí. Até 2020, todos os inscritos. Um abraço. Um prazer ter vocês no nosso dia a dia. Um grande abraço. E ele falou assim para mim, olha. Sabe o que eu estou fazendo, cara? Falei o quê? Estou vendo todos os seus vídeos. Estou querendo, te amo. Eu fui ver todos os vídeos e estava assistindo. Que bandido, velho. Que bandido. Você vai chamar a atenção do cara. Quando você embasa para cá, o cara vai ver que a sua perna boa, você não vai mexer com a bola, então ele não espera. A sua perna ruim vai ajeitar para você. Então você está aqui, você está aqui, você está aqui. Opa, você tirou o pé da bola e veio para cá. Você já está pronto para o shoot, mas o cara não sabe. Quando você mete aqui, já era. Agora nós vamos mudar o finalizador. Vou colocar o Rodrigo para finalizar agora. Um monte de carro e estava um lá, final, placa 0012. Eu falei, mano, ele é igual eu, com certeza. Aí, mano, um amigo meu tirou primeiro. Só que como eu estava tremendo, eu caguei muito a foto dele. Ficou uma bosta, velho. Ele ficou puto comigo. Então, tipo, um dia você puder refazer essa foto com ele. O Bruno, Argentina. Só trazer o homem, velho. Quando São Paulo anunciou a contratação do Falcão, de emoção eu não me contive. Até hoje me pergunto, Falcão jogou mesmo no São Paulo ou foi um sonho que eu tive? Eu pego um trouxa e eu aproveito mesmo. Não tem conversa. Um a um. Cuidado de a mesa. Pare! Aonde, Falcão? Deu nem para brincar direito, velho. Que isso, cara? Cuidado a dica, né? Pega lá, goleiro! Ah, moleque! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Não! Não! Não acertado com isso. Não! Ah, moleque! Ah, agora ele vai ver, só. Vou botar um boi. Errou! Olá! Tá vendo você? Era 20, hein? Acertou. Acertou. Acertou? Chegou a sua hora, Junior. Toma. Que? Que isso, Alessandro? O que acontece comigo quando eu te enfrento, cara? Foi? Mentira. Tá de brincadeira comigo. Chegou. Chegou. Ai! Uaaaa! Nossa! Uuuh! Opa! Boa! Uuuh! Boa! Caraca, mano! Não pode mais, né? Vai lá! Isso aqui não vai sair. Isso aqui tá. Peguei um goleiro de verdade. Uuuh! Partiu Amaral! Nossa! De precipitando primeiro. Ah, não! Qual treinador você mandaria para a lua? Mentira. Não tem essa não. Eu já tinha a resposta na ponta da língua. Vai! Entendo, hein? Peguei. Isso, cara! Fred, Juninho, lê! Temos um novo goleiro no canal. E ó, não teve boi não. Foi 12x12. E ó, não teve boi não. Então, passando já pra desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra todos aí. Ainda tem mais vídeo durante o ano, mas 2020 promete muito, ó. Beijinho na taça, fui!